Você que é a cria do Rio, nós é a cria do Rio, tá ligado? Sim, sim. Aqui no Lurocast, nós tá sempre explicando pra rapaziada que tá em casa a gíria que rola, tá ligado? No cotidiano nosso aí, da favela, né? E tipo, eu sei que tu tem gíria também. Sim. E eu queria que tu explicasse a tua gíria, mano. Demorou. Tá ligado? Pra rapaziada. Demorou. Tipo aí. Eu tô tentando emplacar um tempo. Não, mas o que que é jambrolhar, mano? Ele fala, explica esse bagulho. Cara, jambrolhar tem muitas variações, né? É um negócio que tu tem que sentir onde tu vai emplacar, onde tu vai... Hoje tu vai jambrolhar. Exatamente. Por exemplo, hoje nós vamos jambrolhar nesse programa aqui. É tipo assim, a gente vai arregaçar. Mas eu posso também te jambrolhar ali na porrada, entendeu? Jambrolhar ali já é uma variação, né? Então é jambrolhar, enfim. Galera, usa aí da forma que vocês quiserem o negócio de você emplacar, irmão. Onde vocês quiserem botar jambrolhar, eu vou ficar feliz. Tem Saruel, tá até aqui no TP, graças a Deus, aqui ó, pra me lembrar. Saruel. Eu queria perguntar, mas tudo bem. Saruel. Eu tô tentando emplacar essa, que é tipo assim... O que que é Saruel? É aquela calça... Não, é, tem aquela calça, mas eu quero desvencilhar o nome da calça, entendeu? Quero que Saruel seja isso aqui, ó. Esse maluco tá cheio de Saruel pra cima de mim. Esse maluco tá sendo meio otário, entendeu? Meio babaca. É, meio babaca. O maluco chegou cheio de Saruel, não entendi. Só serve só pra isso? Só pra isso. Já pegou então. Tem até uma música minha que tem isso, é... Atravessa a rua se... Como é que é? Se me vê na rua, atravessa na rua. É, se me vê na rua, atravessa a rua. É. Esqueci onde é que tá. Que isso, cara, fica na moral, velho. Mas eu gostei que você tá cheio de Saruel pra cima de mim. Tu curtiu? Tu curtiu? Achei legal, mano. Pô, porque Saruel. É maneiro de falar. Pô, maluco cheio de Saruel. Mas tem mais aqui, ó. É... É... Bigodar. O que é bigodar? Pra morrer, pra morrer. Morrer. Fulano bigodô, soube que fulano bigodô... Morreu? É. Até alivie a tensão da morte, né? Até alivie a tensão da morte. A pessoa faleceu. Aí, pô, mano, tu soube que fulano bigodô... Aí todo mundo, pode ser até ente querido, vai sorrir. Porque faz parte da vida. Tu concluiu essas? É, o... Não, bigodar eu peguei você... Vou dar o crédito a um amigo meu, o Johnny Drummond. Mas as outras quem inventou? O jambrolhar eu também não inventei. Ok. Não, mas eu sou sincero, meu irmão. Eu não vou falar que eu inventei o bagulho se eu não inventei. Vinícius Mello, o parceiro meu, ele falava que ia botar um jarequinho e ia jambrolhar as outras pipas. Brabo. Aí eu ri muito e popularizei, mas foi Vinícius Mello a partir dele. Se ele pegou de outra, ia com ele. Peguei a visão. O Johnny Drummond veio com... Meu outro parceiro veio com essa do bigodá também. Tô tentando popularizar, o Saruel veio comigo. Porque eu vi a calça e falei, pô, isso não pode ser só uma calça. Essa palavra é muito boa, Saruel. Aí eu tô tentando emplacar. Já emplacou, filho. Tchau. Tchau.